O 747 incorporava tudo o que a aviação repetia. A ciência, a engenharia, a eterna busca por inovações. Todas essas características estavam presentes na gigantesca máquina de Joe Sutter. O avião que supostamente revolucionaria o design dos jatos de passageiros, o SST, nunca foi fabricado. Os custos subiram exponencialmente e o Congresso curtou o financiamento. A maquete foi parar em um museu. Quase meio século depois de seu primeiro voo, o 747 continua em produção e em operação por todo o mundo. É o avião comercial mais famoso da história e continua sendo um símbolo da era do jato e da promessa de um meio de transporte para todos. Esse avião mudou o paradigma não só dos negócios, mas também do contato entre as pessoas. E no fundo tudo começou com a decisão de desenvolver um avião comercial a jato com asas enfrechadas. Para mim, sendo um engenheiro aeroláutico, é incrível pensar que se passaram 60, 70 anos e eu acabei de voar de Bruxelas. Nesse caso, em um Boeing 777, que tem praticamente o mesmo design do B-47. Esse conceito de design foi tão bem feito, que não há motivo para mudá-lo. Sabe aquela expressão, não mexa no time que está ganhando? É por isso que esses aviões existem até hoje. Versão brasileira Vox Mundi Vox Mundi